Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E a equipe da Heroic jogando pelo miolo, deixando apenas um jogador ali pelo fora, que é o Tesis. Acelera a entrada, aqui o gelo foi deletado, já tem o Arte na trocação, vai cair em sequência, que isso? Ué, Fallen. Ué, Fallen, o que aconteceu com Fallen? Tengo. F? Só aceito que se caiu, né? Se caiu a gente entende, caso contrário eu não entendi como. Ele caiu da parte de cima do ar e sofreu um disparo antes do momento da queda, aí? F. Ah, a louca Maramain. E agora a vantagem da Heroic. É um 3x2, agora somente o cacerato contra os três jogadores. E tem informação, vai pintando no strafe bala, já tem a abertura por aqui, ele consegue finalizar o primeiro jogador. Mas é difícil, o tempo tá curto e aqui é um a zero Heroic. É, senhores. Tome. Tome. O que isso levou? O que isso levou? O que isso levou? O que isso levou seu companheiro, mas tá, levou Yuri também. Mas é um 3x2, vantagem da Heroic novamente, Bumbi? Ah, dominado. E a gente não tem muita informação, né Claudinha? É só o que a gente tá vendo ali na câmera dos jogadores. Olha o Fallen. Ai, gente. Isso, já levou dois Claudinha. Falta apenas o do Pri. Ele que tá avançado ali pela região do Miolo. Tem aí o Arte junto com o Fallen chegando, né? Pela região do Terra. O do Pri já viu o primeiro. Encaixa o disparo. É um x1 agora no round. Abertura do Arte sensacional. Vai pro The Fuse. E aí... Tenta dominar aqui a região do fora. Tem avanço lá pra B, onde segue o Arte. Já esperando a passagem dos jogadores ali pelo Double Door. E ele acaba... Nossa, que time. Ele levou o primeiro. Ainda machucou o do Pri, mas é eliminado. Chega o Fallen. Acaba errando os disparos. Puxou ali a USP. Eliminado. 3x2, vantagem da Heroic. Cai em sequência o Cacerato. É apenas o Tchelo contra a 3. E já finalizando o primeiro. Ficou totalmente cego. Acaba recuando ali pela rampa. Sabe do jogador pelo default. Só que tem o WP pelo vidro. Leite ali pra anular o jogador. Tendo o disparo. Faz a abertura. Eliminado. Ponto da Heroic. 4x1. Alence é regressivo ali pela casinha. 3 jogadores da Heroic. E o tempo curtíssimo. É uma passagem. Cacerato na abertura. Finaliza o primeiro. Acaba queimando bastante na Molotov. Eliminado. Passagem pro Bomb. Fallen leva mais um. É apenas um contra dois. Agora por parte da Heroic. E busca o confronto. Só que 3 segundos. O Fallen sai correndo. É ponto da Fúria. 5x2. Próximo ali a Smoke. Da região do fora. Chama atenção. Acelera aí agora o jogador. Só que tinha o Art. Aqui o Fueio. Tá na vantagem numérica. Equipe da Fúria. É um 5x4. Só que sabem ali do Art. Tenta o confronto. Mais um abate confirmado. Heroic acelera. Dentro do bomb site da B agora. Demais, Claudinha. São 5 jogadores. Segue chamando atenção ali o Yuri. Já tem o Dupri pelo Bomb. Primeira eliminação confirmada. Yuri tira o Teses do round. Vai buscando o confronto. E olha o tempo. Tá no limite. O Defuse tá acontecendo. E na abertura o Fallen finaliza. É ponto da Fúria. Inclusive eu troquei o chat. Tô no do beijinho. Deixa eu voltar pro nosso. Beleza. Deixa eu responder o chat do beijinho. Aqui não tem mais como ser 8 rounds aí pra Fúria. Já tem 5 herói aqui. Ou fecha 8x4 ou 7x5. Então aqui... Teria que ser essa escolha. Ah, 8 no mapa. Tá, desculpa. Então eu errei. Fui moleca. Entendi errado. Tá aí, ó. Vantagem da herói que no round são 3 eliminações confirmadas aí. Pra cima da Fúria, apenas Arte e Fallen contra 3 jogadores. E o Arte tem informação do Teses. Vai esperando ali o Strafe. Buscou o confronto. Consegue o abate. Traz pra igualdade. Entrada pro Bumbsite da A. Acontecendo. Eliminado. Agora é apenas o Fallen. Plante confirmado. E o Fallen vem. Só que eles estão bem posicionados sem dar a cara, né? O Dupri ainda... Nossa Senhora do Raio-X. Essa é a realidade. Parece que vai e não vai. Mas o Fallen tá buscando. Tem flecha ainda nas mãos. Tá sem defuse. O que é isso, Fallen? O Fallen do céu traz pra um X1. Troca o armamento. De AK agora foi. Buscar o confronto. Garante o abate. Só que já começou a contagem. O Fallen não tem defuse. É ponto da Heroic. Olha. Pique. Pode até ter sido ponto da Heroic. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. É, ele viu. E prendeu na escala depois. Tentou ou vai ou fica. E ficou no meio do caminho. Foi eliminado. Olha o arte. Ele viu. Levou o primeiro. Já tinha o Dupri dentro do bombe. Kill garantida. 3x3. Plante da C4 novamente a favor da Heroic. Dupri. Leva mais um. Está conquistando aí já duas eliminações no round. Cacerato. Fallen. É 2x1. Apenas o Dupri agora contra os dois jogadores. Tem defuse agora para o professor. Ele vai ouvindo. Dupri. Segue agora pelo break bad. Fallen já foi explotado. Já entrega o posicionamento do Pi. Traz para o 1x1. Cacerato. Está pelo bombe. Momentos finais da C4. Chama atenção. Busca confronto. Fica no strafe. Eliminado pelo Cacerato. Mas não tem tempo. Pé ponto da Heroic. 7x4. Explosão ali para o bombe. Sai tirá. A Molotov veio tirando ali posicionamento. Já tem o Arte. Acaba sendo encontrado. Dupri já leva dois. Que bala para cima do Celo. Tem o Yuri buscando confronto. Dupri cai pelo bombe. Mesmo assim traz o abate. Que isso? É apenas o Cacerato contra quatro jogadores. Eliminado. E o pistol é da Heroic. Ali pelo bombe site da A. Tem o Celo. Cacerato ali pelo metal. Yuri lá pelo fora consegue o abate. Mas tem o Teses para trade. Para manter ainda assim a Heroic na vantagem. Tem formação do Cacerato. Tem tolhos de esparos. O Celo finaliza o Dupri em sequência. E é deletado ali o Teses. Vantagem da fúria. Fallen ainda está recuado com a C4. E não desconfia. Já tem confronto. Eliminado. Fallen encaixa o disparo. E é ponto da fúria. São poucos. Explosão da fúria. Já acelerando ali a passagem. Art no meio da Smoke. Tem o Dupri por cima da casinha. Consegue o primeiro abate. E o Art faz a troca. Ainda assim o Dupri levou dois. Cacerato também é encontrado. O Art faz sendo punido. Fallen também cai. É ponto da Heroic. Acelero para o A. E já tem jogador do lado do Duto. Dupri aí por cima da casinha. Faz a abertura. Leva a melhor para cima do Cacerato. Só que está com pouca vida. O Art finaliza. Mas já é confronto. Aí dentro do Bomb A novamente. E mais um abate confirmado. Vantagem da Heroic. Eu tenho Fallen também pelo lado do Duto. Cello chegando por Bomb Site. Dá aí. Anotou pelo Duto. Fallen faz a passagem. Eliminado. Cello faz a troca. Está com apenas 37 de vida agora para esse round. E aí o Cello. Teses. A Smoke. Anulando a visão. E boa escolha agora do Cello e do Yuri. Indo para o Bomb Site B. E ninguém se movendo ali por parte da Heroic. Agora que o Teses. Pegou a informação. C4 ao chão. E tem que ir para a Heroic. E o Cello pode fazer estragos por aqui. Vai ganhando tempo. Ele viu. Tem abertura. Finaliza o primeiro jogador. Teses chegando ali pela região do metrô. Já tem confronto. Cello eliminado. Apenas o Yuri. Ele sabe. Jogador ali pelo... Dobodoro. E o Teses finaliza. Correndo. O abate veio. Novamente pelo Miolo, né? Já preparando a Izeque. Vem ali. Smoke pelo terra. Cacerato na abertura. Dupri eliminado. E acelera. Entrada aqui para o Bomb Site. Dá. Já tem reeliminação confirmada. E o Yuri faz a trade. O Cello já está muito machucado. Cacerato também. Também. Estão dois jogadores apenas por parte da Heroic. Pode guardar. Exato. Só que vai queimando o relógio aí a equipe da Fúria. Tem jogador ainda lá pelo Miolo. Segue os três aqui pelo fora. Nossa. Nossa. Não é possível. O que é isso, Arte? Arte Time. Totalmente de costas ali para o terra, Claudinha. Ah, não. É cinco contra três. Já lutar pelo metal. Consegue deletar ali o Dupri. Primeira eliminação para a Fúria. Cai em sequência o Teses. É 3x3. 23 segundos agora no relógio para a equipe da Fúria. Vai ter que ser perfeito. Vai ter que ser perfeito. Olha o Cello. Mais um abate. Tem abertura por aqui. Yuri consegue punir o jogador. E é 11 segundos. Cello eliminado. Tem o Fallen pelo bomb. Apenas oito segundos. Sete agora na abertura. É 1x1. O Fallen consegue colocar a C4 ao chão. Tá de AWP dentro do default. E vai rotacionando. Não fez barulho. Desconfiou, mas não falei. Leva. Melhor é ponto da Fúria. 12 a 10. Ele acabou de zicar o over time. Eu não sei quem zicou mais. Foi a Claudinha ou o Beijinho. Vamos ver o áudio. Aí vocês falam. Já tem avanço. Cai em sequência três jogadores. O Cello faz a troca. É 3x2. Uma desvantagem da Heroic. E Beijinho. O que eu falo pra tu, hein? Olha o que você fez. Aqui, Claudinho. Beijinho. Pode sair andando. De mãos dadas, inclusive. Porque olha. Os dois se juntaram. Não é possível, Beijinho. E tentaram acabar com tudo. Tese já tem informação. Foi eliminado. É 2x2. Existe possibilidade, mas o do Pria ainda tá no round. Leva mais um pra conta. O Cello tá com apenas 34 de vida. Ele que já tem duas kills nesse round. O do Pria é eliminado. 3k. Mas é abatido. Vai pro Defuse. E é ponto. E vitória da Heroic. 13 a 11. E das Smoke. Já tá chegando ali. Três jogadores pelo quadrado. Já tem informação. Mantenha a mira escondida. E a equipe da Fúria já tem confronto. Já tem informação. E o Cello acaba sendo punido. Cai em sequência Yuri. Fallen leva o primeiro. Teses. Cacerato. Também consegue eliminação. É 3x1. Apenas o Cacerato. O Defuse já tá acontecendo. Ele consegue finalizar, mas é abatido. O Defuse acontece. E o Pistol Haldi é da Heroic. 1 a 0. Meu Deus. Olha a vida dos jogadores da Fúria. Fallen leva a melhor ainda na trocação. Mas já tem mais um abate confirmado aqui pra conta. Do Pri. Já sabe do arte. Tem o Cacerato ainda pelo default. 2 contra 2. Ainda tem bastante tempo. O C4 foi plantada recentemente. E vai ter a abertura aqui do arte. Eliminado. Somente o Cacerato. Traz pro 1x1. Do Pri. Eliminado também. E é ponto da Fúria. 3 a 1. Jogador pela rampa. É a Molotov. Arte foi espotado. Kill confirmada. Tem o Yuri também por ali. Faz a troca. Tielo. Teses também. Caixa de espadas. Levando 2 jogadores. Yuri acelera. Consegue o confronto. Vai na tentativa do planche. Consegue colocar C4 ao chão. Mas é eliminado. Vai pro Defuse. É ponto. Mais um 5 a 1 por aqui. A first kill veio a favor da Fúria. Já tem avanço pelo meio. Cacerato. Vai levando a melhor. Mas tem o Teses pra garantir. A troca tem o arte no avanço. Jogadores. Não desconfiam. Teses eliminado. Já tem o Jogis novamente pelo meio. Mais um abate. É 3x2. Plante garantido a favor da Fúria. Novamente no Bombe B. E guardou. Flash ali pra cima do Fallen. Tentou o pique. Não encontra ninguém. São dois jogadores pelo escuro. Cacerato que estava lá do outro lado. Tá chegando agora pela região aí da B. Uma eliminação pra cada lado. 35 segundos no relógio. Entrada da Fúria acontecendo nos momentos finais. Tem ali os disparos. O Cielo já foi explotado. Fallen eliminado. Faz a troca aqui. O Cielo vai pro Plante. Arte pelo default. Que isso? Entrou na mira do Arte. Aqui é ponto da Fúria. Fúria tá que nem o Flamengo. Mas aí. Você tá falando do Flamengo. De Céssia ou de... Ah, do futebol. Tá bom. Achado o Flamengo. Tudo bem. Você é torcedora, então tá liberado. Ele que tá dizendo. Não sou eu. Já tem avanços, hein? Explosão pro Bomb Sight da B. Duas eliminações confirmadas pra conta da Fúria. Tem avanço. Que isso? Júges no céu. Já levou dois. Acaba sendo punido. Tentando se reposicionar. Dois contra dois. Pra esse décimo primeiro round por aqui. Parece que esse 2v2 encaixa, hein? É o momento. Plante da C4 acontecendo. Tá chegando do Pri lá pelas costas. Cacerato já tá ligeiro com esse posicionamento. Só que veio pela escura. Então não vai ter esse encontro ali pela varanda. Tem Defuse. Apenas um dos jogadores por parte da Heroic do Pri eliminado. 1x2 pro penúltimo round. Onde Cacerato finaliza é ponto da Fúria. 6x5. Nas mãos. Escolha a Bomb Sight da A, onde tem o Tielo já totalmente aberto. Só esperando aí essa passagem. Vai encaixar o disparo do Pri que finaliza. 5 contra 4. Tem um arte com informação. Finaliza o Tese. Já tem os Júges ali pra fazer a troca. Vantagem numérica da Heroic. Já vem pro plant da C4 agora. Chama atenção. Tem jogadores no meio da Smoke. Falem chega aqui pelo templo. Encaixa o disparo. Finaliza mais um. Já traz dois pro chão. E agora? Herói que na passagem pro CT vai direto lá pro setor do Bomb B. É 3x2. Vantagem da Fúria. Ainda assim vai ter espaço suficiente pro plant da C4 aqui do Pri. E Cira. Já tem informação. Já tentou ali os disparos. Sabe dos 3 jogadores juntos pela sombra. Do Pri. Segue pelo sol. Já tem informação. Cacerato e Yuri. Que abertura. Boa. Bala pra cima dele. É 1x3. Já tá pelo Bomb. Faz o clique da C4. Apenas uma bala. Falem. Busca confronto. Tente ela lá pelo default. Quem sou? Quem sou? Puxou a Fá que trouxe a kill. Vai pro defuse. Mas eu não ouvi se já chegou ali no limite. Foi? Com tempo? Com tempo. Nos segundos finais. É ponto furioso. 7x6 vira o jogo. Até parei de... Ela passou um pouco, né? Então basicamente a herói que nem viu nada no meio dessa smoke. Tenta acelerar. Yuri eliminado. Tchelo. Cego avançado. Totalmente cego. Vai ser punido. Cacerato. Leva 2 em sequência. Mas também é encontrada 2x2. E tem o Teses lá pela esquina. Mais um abate confirmado. E a vantagem da Fúria. 2 contra 1. Falem de AWP ali pela região da sombra. E aqui o Falem segue esperando a abertura do Arte. Chegando pelas costas. Mas entrou na mira. O Falem vai punir. Ponto confirmado aqui pra Fúria. Chegando nos dois dígitos. 10x6. É... Pulpartis, né, Vicky? Pelo domínio da equipe da Fúria. Fez um domínio ali. Pra tentar buscar confronto. Vem, Smoke. Já tem jogador dentro do default avançando aqui pela sombra. O Cacerato foi rápido. Conseguiu encaixar os disparos. Eliminado do Pree sobreviveu por 1 de vida. Mas confirmou o plant. 4 contra 3, né? Vantagem ali acontecendo. Já tem o Teses pra encaixar os disparos. Mantendo a igualdade. Tchelo, Falem e Cacerato agora por parte da Fúria. Vem a flecha anulando ali o jogador. Tem Teses. E vem a abertura por aqui. O Teses já finaliza mais um. Cai em sequência. O Cacerato é apenas o Falem. E aqui já foi ponto da Herói que 10 a 9. E vem o Cassus, hein? Nossa. No mesmo momento que o Dupree pulou, ele morreu. É, Dupree. Todo domínio de espaço? Mas a Molotov, mesmo assim, o Arte garante o abate. Levou os dois. É, aqui já foi. Aqui já foi. Bons espaços dominados aí por parte da Fúria. Ainda vai ter confronto por aqui. Seria eliminado. Teses contra 5. E o Renda vai sendo abatido. Só que agora tem informação do Teses. Faz a abertura. O Falem já estava esperando. Kill confirmado. E a Fúria. O Arte pelo quadrado. Cacerato esperando a passagem. Ali pelo bombe. Utilitários feitos. 18 segundos. O tempo está curto. Tchelo eliminado. Agora em sequência. Cacerato consegue punir. Leva os três aqui já com a vantagem. E basicamente o ponto. Aqui já foi. Na conta. O Cire ainda vai buscando eliminações. E o Yuri finaliza. Estava sendo realizada. Então aquela kill que o Cire pegou. Não afetava em nada. No trabalho da Fúria. 12 a 10. Map point. Toma. Toma. Olha o Cacerato onde ele já está. O que é isso? Já foram dois. O Teses ainda tem um abate ali para cima do Tchelo pela rampa. Disparos no meio da Smoke. Hum. Do Pri. A Arte é encontrado. Só que ele está ali muito machucado. E Yuri. Pegou de surpresa ali pela varanda. Cacerato. Traz para a igualdade novamente. É dois contra dois. Valem. Segue para B. Enquanto o Cacerato faz a rotação A para o bombear. Ele está com apenas 11 de vida. 2v2. 2v1 em cada bombsite. E novamente, Claudinha. A vantagem da Fúria indo por água abaixo. Valem. Segue avançado ali para a região da rampa. Só que a entrada é lá pelo escuro. Smoke feita. Alô, Valem. Vai. Tá. Segue agora marcando pelo bombe. Vai ter abertura aqui. Mais um abate. É um x2. O Teses tentando colocar C4 ao chão. Vai conseguindo. E vai ter que trabalhar no retake a Fúria. Teses que se entrar ali, o Valem já está esperando a passagem. Já pegou a informação. Não acertou o disparo. 37 de vida apenas para o Teses. Acelera o confronto. Mas tinha o Cacerato para a trade. Vai para o Defuse e é vitória da Fúria. 13 a 10 para garantir aí. 1 a 1 na série. E para o terceiro mapa agora, Claudinha. Tá lá. 13 a 10. Vamos de Mirage. Meu amigo. Vamos de TR então, né? Vamos de TR. Esse pistol eu conheço, hein? Hum. Acho que muita gente conhece. Explosão pelo meio. Passar na ligação. Já tem informação. Yuri, arte. Leva melhor. Já são dois abates na conta da Fúria. Tem os Júzes aqui pela região do CT. Já faz abertura. Tinha smoke para anular ali os jogadores. Tenta encaixar alguns disparos, mas tem Cacerato pelo palácio. Entrega o posicionamento. Nossa. Ai. Essa foi na orelha do Fallen. Meu Deus. Ó, C4. 3x3. Perde a C4 agora a equipe da Fúria. Tem o Tielo aqui pelo janelão. Já tem o reposicionamento do Cacerato lá pela base TR. Enquanto o Yuri, com 24 de vida, segue ali dentro da ligação. Complicou aí o round, hein? Demais. 3x3. 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 De repente. Do Neida. Mas o Yuri ainda assim vai conseguir recuperar a C4. Recua. Volta ali pela ligação. Já tem Cacerato buscando confronto. Seria espotado. Não consegue a kill, mas tá deixando bastante dano. Agora sim. O Tielo com bastante paciência ficou pelo janelão. Teses eliminado. Cacerato. Já foi espotado. Mais um abate pra conta. E apenas o Juzis ali pela região do L. Chega pro janelão. Hum, Cacerato. Pego no pulo. Plante da C4 confirmado. 2x1. O Tielo lá pelo CT. Yuri pelo palácio. Fazendo bastante barulho. Não tem defuse. Yuri. Yuri. 9 de vida. O Tielo tá muito bem posicionado pra confirmar mais um abate. Se o pistol é da Fúria, 1x0. É, Vi. Que belo round de pistol, viu? Belo round de pistol da equipe da Fúria. Essa execução aí de início é uma execução aí que há muito tempo aí atrás no CSGO ainda. Lembra? CSGO. Aquele jogo, né? Antigo. A equipe do MIBR fazia muito esse pistol, viu? A equipe da Heroic vai fazer ali um avanço meio. Avanço meio. O Arte aqui que recebe essa gaeta e informação encaixa os disparos. O Dupri também faz a troca. Segue ainda assim avançado. Os disparos ali pra cima da equipe da Fúria acontecendo. E não recua. O Dupri também não. E leva mais um. Insistiu, insistiu. E aqui veio o ponto. E é um 3x3, né? Buscando o ponto ali pro bomb... Deixa eu não terminar a frase. É isso. Cacerato deletando teses. E 3x2, bomb B dominado. Hum, Dupri vindo pelas costas. Vai tentar buscar o round. Mas o C4 já tá no chão. Bons posicionamentos aí por parte da Fúria. Lenda. Flashes ali. Nós vamos jogadores? Uma HE? O Fallen já tá ligeiro. O Dupri chega por ali. Espotado. Mas é deletado o Fallen em sequência. 2x2. Não tem defuse aí na conta da Heroic. Dupri eliminado. Também cai aí em sequência pro Cacerato. 3x0 Fúria. 3x0 Fúria. E aí no meio. Deixa Cacerato aqui pela região do tapete da B. Junto ali com o Fallen. Com a C4, inclusive, em mãos. E já tem o Syrac conseguindo aí o primeiro abate. Tchelo eliminado. Avanço pra B aqui acontecendo por parte da Fúria. A vantagem numérica da Heroic. O Art já tem informação do jogador pelo default. Elimina ele em sequência. Tese ainda tá pela van. Vai buscar confronto. Yuri leva melhor. Dupri já encaixa ali os disparos. Mas não consegue o abate. Cacerato leva mais um aqui pra conta. E é 2x1. Porque o Jujus levou dois antes de ser eliminado. Trabalho da Fúria agora, hein? Gostei de ver, Vicky. Gostei. Tá aí. Trabalho no 1x2 acontecendo, inclusive. Nossa senhora, Fallen. Zero armado para os lados com o Ate de Mach 10 puxando a responsa no bomb 7 da B. E é eliminado, né? E o Fallen viu. Dupri eliminado. Push kill agora da Fúria. Primeira eliminação na conta deles. O Fallen que garante esse abate. Recua do meio. Tem avanço do Cira acontecendo. E o Jujus aqui de AWP pelo CT. Olha o relógio, hein? 35 segundos. A C4 tá lá pra B. E olha o Cira onde ele já está. Nossa. Errou disparo. Errou disparo. Já tá com 22 de vida. 30 segundos. Entrada acontecendo. Tem AWP tanto pela Jungle quanto pelo CT. O Fallen é eliminado agora. E olha onde tá a C4. O Tielo sozinho pra confirmar o plant. Mas é um x4. Retake acontecendo da Heroic e Afterplant do Tielo aí difícil contra 4 jogadores sozinho. E a rotação da Heroic não é pra dele, Vic. Não é. Seria interessante pelo mercado. Mas só tem um jogador por aqui. E é o AWP, inclusive. Encontrado. Já tem defuse acontecendo. E o Tielo levou dois. Mas tinha o Tesis ali pra garantir a trade. Vai pro defuse. E aqui é ponto da Heroic. Seisão. 30 segundos. O tempo curto. Tem ainda duas AWPs nas mãos da Heroic. E vantagem numérica. 23 segundos. O Fallen. Cacerato. Agora sim. Traz pra vantagem. A Fúria tem apenas 18 segundos. O artigo elimina mais um jogador. Mas tem o do Pri ainda pela areia. Cacerato tava ligeiro. Garante ali o abate. Tesis sozinho contra 4. E aqui é plant confirmado. E ponto da Fúria. Nossa, pra esse penúltimo round. Não tem mais round econômico pra eles. E a chance da Fúria é de terminar aqui com 11 pontos, tá? Ah, falei mesmo. Tô leve. Falei, tô leve. Ou não. Ziquei também. Ziquei, tô pesada agora. Zicoi grandão, hein, Bia. Ô, Bia não. Oxe, tava falando de mim. Alô, Bia. Claudinha, tem aqui o abate confirmado. São dois jogadores em sequência que o do Pri garante abate. Ok, o Tchela ainda fez a trade pra um dos jogadores. Mas a vantagem ainda é da herói que 4 contra 3. Oxe, 10 segundos. 10 segundos, vai garantindo o abate. Tem eliminação confirmada. O Cira contra dois jogadores e o plant no limite do tempo. Meu Deus, é um x1. Claudinha do céu. É ponto da Heroic. Meu amigo. Já tem abertura. Olha o do Pri. Ele tá totalmente sem respeito ali pela região do meio. Já levou dois. Tem Falei caindo aqui pela areia. Avanço pro bomb site da A que não tem nenhum jogador da Heroic. Tá todo mundo pro meio e lá pro bomb B. Errou o disparo, falem. Tá esperando a abertura. Finaliza dois jogadores aqui. O Cacerato. E, nossa. Puxou a Alpe e F. Yuri contra 3. Ele que tá pelo rato. Tá sem C4. Tem jogador pelo janelão. Hum, ele não viu. Mas ele já viu. Meu Deus. Meu Deus. Quem é isso? É um x1. É Clutch. No Clutch. 3, cara. Conta e o décimo. Lure pela cabecinha. Segue aqui o avanço do Jusis pela liga. Vai ser punido. E exatamente ninguém olhando pra Alteses ainda vai conseguir a trade. É 3x3. O Fallen vindo pelas costas. O Tesis tá ligeiro. Arte aqui pela Jungle. Vem também pela ligação. Fallen pela caverna. Olha o Tesis. Já tá esperando. Foi espotado. Toma. São os disparos com a dual kill confirmada vantagem da fúria. Hum, Fallen tem que desconfiar. Vem os disparos. Mas não é em cheio. Mais uma kill na conta do Fallen. Do Pri. Sozinho agora contra dois jogadores. Troca o armamento. Esperto ali com o posicionamento do Cacerato. Mas ainda tem o Fallen. Pelo sanduíche. Consegue o terceiro abate. E o pistol era... E o Zeke. Smokes feitas. Tem um pezinho aqui pro Yuri. Pela caixa de fogo. Só esperando passagem. Já tem o Dupree no strafe pela caverna. Júlias ali pelo palácio. Na abertura. Kill confirmado. E Yuri já foi. Acabando aí sendo eliminado. Em sequência, Cacerato garante o abate. Também cai pra mira do jogador na ligação. Na região do meio. E agora a vantagem numérica da herói. Que Fallen. Traz pra igualdade. Mas cai em sequência ali o arte. Jamais tem mais uma kill aqui o Fallen. É dois contra dois. O Tielo tá pela região do L. Plante da C4 acontecendo. Fallen segue por aqui. Leva mais um. É três kills pro professor, Claudinha. Apenas o Júlias agora contra dois. E agora tem o Tielo aí com armamento pra esse round. Não tem defuse agora por parte da fúria. Acelerar. Metade do time da C4. Tá esperando o Tielo ali e o Fallen. Passagem pro bombe. O Tielo tá com 99 de vida. O Fallen com apenas 29. Os dois jogadores já pelo default. Tem que desconfiar. Ninguém olhou pra caverna. Tielo eliminado. É tudo na conta do professor. Faz o clique. Chama atenção. Mas não tem defuse. Leva melhor na trocação. E aqui no clutch. Os Júlias levam melhor. É ponto da herói. A fúria pra finalizar. Tá com o armado completo. Só que Tielo. Vai no time. Levou a melhor. Perfeitinha do Caceratus. Já são dois abates da fúria. Assim é vantagem da fúria. Quatro contra três. Na abertura vai caindo um jogador pra cada lado. 57 segundos. Yuri vai conquistando aí o espaço da região da caverna. E olha o Fallen. E o Tesis viu. Viu a ponta da arma do Caceratus. Ele viu. Fallen com mais um abate ao Tesis contra três. Ele sabe do Caceratus, mas não sabe ali do Yuri. Tem um Fallen pela base TR com a C4. E apenas 33 segundos. É isso. Paciência. A fúria não sabe do jogador. Yuri Marota garantiu o abate. Vitória da fúria. 3x7 e 2x1 na série. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí